Música Então galera, continuação aqui na nova cidade né A gente vai pegar uma viagem longa agora Daqui a gente vai subir pra Krasnostav Krasnostav é field Migramos aqui pro servidor Standalone BR Como vocês estão vendo ai, lacrado Vamo ver se a gente acha alguma treta Bora seguir a mata aqui tá agora Bora seguir essa mata aqui ó Não é do nada, a gente achou aquela casa laranja ali Vamo seguir Olha, são duas né Olha só galera, no meio do nada Uma casinha aqui ó, uma casa laranja Lá, um mundão velho lá Chegamos aqui no Morro de Krasnostav O servidor Standalone BR tá escurecendo Não sei se vai reiniciar Pega pra direita aqui, pra esquerda aqui tá corre Pega pra direita aqui Tô ali no Morro de Krasnostav Mudando munição dá uma raiva Chegamos de Krasnostav Daqui já dá pra ver os hangar por ali Embaixo do morro Ok Estamos aqui quase no centro De Krasnastav Vamos dar uma olhada na escola ali Pra ver se a gente acha A tal da desejada Mozinha Eu entro ou você entra? Vai lá, estou Pelo aqui pela escada Estamos aqui na escola Fazendo uma busca Servidor aí lacrado Mais um aí logando Vamos onde? Estou vendo aqui embaixo Pra ver se tem Mas eu preciso falar aqui embaixo Olha galera A iluminação do pote Perfeito aí Olha lá que é lá da frente Vamos lá dentro do Do aeroporto Aí galera Iluminação Não é que a galera De noite né Não Pensar o Opta aí Por aumentar o brilho O gama né Não querem jogar realmente Como é A realidade Mas a gente é faca na caveira A gente joga assim ó Com a cara no escuro mesmo Aproveitando a própria iluminação Das ruas E caveira E caveira Nunca acende lanterna no escuro Estão deixando a cidadiezinha pra trás De que nós estávamos E estamos indo direto O celeiro Tacode correndo ali Aí galera Tamo nos aproximando aqui Do Da stripping Vamos ver se tem nego na prisão Se tiver Vai ser aquilo mesmo Vai ser fogo de artifício Pra todos os lados Nada Me siga aqui caveira Vá por trás Que eu vou Melhor não Vamos pela frente Patiando Eu abro a porta Espera aí Deixa eu comprar aqui Mas aqui na frente Também está fechado Mas a porta da prisão Não está aberta Olha aí na janela Cuidado 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 Aqui está limpo Aqui está limpo Tá limpo aqui Não tem nem item Aqui tem o desnecessário Vamos invadir a torre de controle Porta aberta Porta aberta Porta aberta Vamos lá Avançar O nome dessa operação vai ser dada de operação visão noturna Vamos por trás Espera aí que tem uma comida aberta aqui Está estragada Está estragado Estragado Barulho de latinha Bem Sacanagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí A torre da torre de controle e toda a prisão. A torre da torre de controle e a torre de controle e a torre de controle. Vou olhar aqui na torre primeiro não? Assim direto, aqui está tudo aberto. Não, 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 não. A torre da torre de controle e a torre de controle. Cuidado. 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 Então é isso pessoal, a gente invadimos aqui o, né, strip de Krasnostav, não tem ninguém aí na operação noturna. Então é isso, se gostou do vídeo dá um like aí, se gostou da operação noturna aí, comenta, infelizmente não teve nenhum alvo pra gente. Mas a gente mostrando mais uma vez como é nossa operação aí, falou, dá um salve aí Tacony.